Você é empreendedor ou quer começar a empreender? Nesse InsiderCast, reunimos algumas das principais dúvidas para encorajar você a tirar essas ideias do papel. Eu sou Fábio Oliveira e esse é o InsiderCast. E hoje a gente traz aqui o Renato Fiotti. Ele é CEO do grupo Gestão RH. Ele também é coautor dos livros Empreendedores Resilientes e Histórias de Sucesso. Renato, seja muito bem-vindo à nossa nave InsiderCast. Que isso, gostei da nave, gostei da apresentação. Eu agradeço pelo convite, espero que a gente possa debater e conversar. Eu sempre falo que debate tem que ser uma conversa fluida sobre temas e dúvidas que as pessoas tenham. Espero que a gente possa contribuir da melhor maneira possível contando um pouquinho da nossa história e da vivência que a gente tem nos dias atuais. Renato, eu vi aqui que você é de São Carlos. Olha, tem muitos jogadores bons lá em São Carlos. Muitos, inclusive, na Seleção Brasileira foram para a Seleção. E como que foi essa história aí? A gente acompanhou um pouco aqui da tua história. que você tinha um sonho de ser jogador de futebol, só que você acabou cultivando uma paixão mesmo para o empreendedorismo. Como que surgiu isso na sua vida? Eu saí de casa super cedo, né? Sempre gostei de jogar futebol. Comecei lá em São Carlos mesmo, muito cedo, aos 9 anos. Em 99, meses de 99, eu já com 14 anos, tive meu primeiro desafio. Fui morar sozinho em alguns times que passei. Passei por São Paulo, por Criciúma. Murei seis anos em Santa Catarina. Então, tinha um contato com a minha família muito distante, né? Em relação ao contato presencial. Mas a gente ainda se falava muito naquela época, onde quando eu jogava era de orelhão. Então, as pessoas, as novas pessoas hoje, acho que nem sabem mais o que é orelhão e como que a gente utilizava tanto isso. Sempre tive um sonho de ser jogador de futebol. Tive aí e aprendi muito com esse esporte. Aprendi muito com todas as culturas que a gente conhece dentro do futebol. De conhecer vários lugares, de ter pessoas de vários setores, de várias nacionalidades, de vários estados. Então, aprendi muito com futebol. Mas foi um primeiro sonho. Um sonho que não deu certo. E com 20 anos eu retornei para São Carlos. Daí comecei a trabalhar como CLT. Nem sabia que existia essa palavra também. Comecei a trabalhar registrado aí. Fiz alguns estágios no Banco do Brasil. Depois comecei a trabalhar em uma importadora. Daí falando um pouquinho de empreendedorismo. Ali no final de mais ou menos 2011, 2012. Estava totalmente tranquilo em São Carlos. Daí comecei a entender que poderia alcançar novos voos. E entender também que não conseguiria ficar ali totalmente parado. De uma cidade do interior. Mesmo sendo uma cidade até relativamente grande. Tem mais de 200 mil habitantes. Mas eu gostaria de conhecer novas cidades, novas culturas. E principalmente ter novos desafios. Quando terminei um relacionamento lá atrás. Recebi uma proposta. Já tinha recebido essa proposta para vir para São Paulo. Nessa mesma empresa que hoje eu sou CEO. Para trabalhar. Neguei duas vezes. E final de 2012, começo de 2013. Aceitei o desafio. Vim para cá com uma mão na frente e outra atrás. Realmente sem condições de ficar aqui em São Paulo. Cheguei em São Paulo. Tive alguns probleminhas aqui. Fiquei um dia meio largado na rua. Daí depois em dois, três dias em hostel. Então eu acho que o empreendedorismo na veia. Ele veio mais por necessidade mesmo. E depois por paixão. E depois eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais. Sobre a trajetória dentro da gestão RH. Mas essa foi a minha chegada em São Paulo. E o meu entender do que era empreender. Mesmo já estando dentro de uma organização. Entender que empreender é realmente você acreditar nos seus sonhos. E ir atrás deles. Mesmo que você sofra. Mesmo que você erre. Mas que você consiga lá futuramente ter uma realização legal. E uma realização objetivo que você sempre buscou. Poxa, que legal. Nunca ninguém vê esse lado aí. O desafiador por trás de sucesso. Então a gente vai explorar um pouquinho hoje com você, Renato. E eu falo para você, Renato. Tentei ser jogador de futebol. Tinha esse sonho. Mas eu sou tão ruim de bola. Mas tão ruim. Que eu era o último a ser escolhido lá naquele joguinho de rua, sabe? Eu ainda jogo hoje. Hoje eu ainda jogo na Vasa. O futebol virou de um sonho, um hobby, né? Hoje o meu hobby é jogar futebol. Ainda jogo aqui em São Paulo, na Vasa. Gosto de jogar. Me faz bem. É uma terapia também. Não que eu esteja no mesmo nível que eu era antigamente. A gente já... A idade chega também. Mas é o que eu falo, né? O sonho que eu tinha lá atrás é o sonho de... Se a gente for calcular, de praticamente 70%, 80% dos jovens, dos meninos e meninas. Hoje as mulheres estão ganhando mais corpo também. Entendendo também que futebol é um esporte e é uma profissão. Mas antigamente os meninos aí, praticamente 70%, tinham esse sonho de jogar futebol, de virar jogador profissional, de ir para a seleção. Não era diferente. Mas a gente aprende. A gente vai aprendendo. Não nasci bom de bola. Aprendi muito. Tinha um dom. Um dom razoavelmente para ser goleiro. Eu sou goleiro até hoje, né? Como eu falei, eu até jogo hoje na Vasa. Mas antigamente a gente não tinha aí essa estrutura que esses jovens têm hoje. De alojamento, de salários até exorbitantes. Até mais do que muitos profissionais aí que ralam o dia inteiro não com jogador de futebol. Não ralem, mas que ralam o dia inteiro não receberão na vida toda. Então mudou muito. O esporte mudou muito, o futebol mudou muito, mas a paixão continua mesmo. Renato, vamos chamar mais dois jogadores aqui para o nosso time? Pode ser, vamos montar um time de salão. Vamos montar um time de salão e bater uma bola aqui com eles. Primeiro eu vou chamar aqui o Menino das Luzes, de Santos, Las Vegas. Não, ele tem uma Las Vegas em Santos. Mas como que é isso, Cleiton Lúcio? Uma Las Vegas em Santos? Seja bem-vindo, Cleiton Lúcio! Obrigado, Fábio. É só ficar nas luzes aqui do cenário mesmo, mas sem jogatinas. E falando de futebol, meu, eu sempre fui muito perna de pau. Eu ficava na zaga, né? Porque do pescoço para baixo é canela. Então a gente acabava fazendo isso nos jogos. Não dava muito certo, não. Não era muito interessante, não. Eu sempre gostei mais de esportes onde não tinha muita violência para não acontecer nada de mal com as pessoas. Mas a gente também tem aqui a Bá Rodrigues. E aí, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton Lúcio, nossa canela, aqui, Master do Insidercast. Olá, Fábio Oliveira, nosso garoto odioso, nosso menino de ouro. Um jogador frustrado, mas se sai excelentemente bem como jornalista. Nosso menino da terra onde tem mais pombo por metro quadrado deste meu Brasil baronil. Oi, Insider, sejam bem-vindos a esse episódio que já começou muito bem aqui com o Renato. Renato, eu já queria emendar aqui o meu boa noite, bom dia, boa tarde aos nossos Insiders com uma pergunta para você. Bom, eu queria saber, com base na sua própria trajetória de sucesso, que a gente viu que nem sempre foi de sucesso, mas que hoje é, qual que é a melhor maneira de abrir um negócio e como você tomou essa decisão realmente de empreender, abrir o seu negócio e estar aqui hoje com a gente contando essa história. Seja bem-vindo mais uma vez. Poxa, quando vocês falam de trajetória de sucesso, nossa, até passa um filme na cabeça, né? Porque, às vezes, a gente só entende o sucesso lá na frente, não sabe tudo que a gente passou lá atrás para chegar. E eu falo que sucesso é consequência do seu trabalho, consequência das ações que você faz e sempre pensando do bem das pessoas, pensando do bem do modelo de negócio que você trabalha, pensando na organização e pensando no nicho de mercado que você atende. Então, a gestão RH, ela completa 30 anos esse ano. Eu entrei, como eu falei, lá atrás, em 2012, 2013, como assistente comercial. O meu trabalho, no início, era só mexer em planilha de Excel. Então, eu arrumava todas as planilhas de Excel da empresa, não sabia o que era a área de recursos humanos, não sabia o que era a área de gestão de pessoas. Sempre acreditei muito na organização. E falando um pouquinho aí de empreendedorismo, montar o seu negócio é muito difícil hoje, né? Nos dias atuais, então, nem se fala. Eu acho que os desafios e até o nosso próprio governo, ele não te dá liberdade, não te dá condições para que você monte um negócio decentemente. A gente fala muito por conta de impostos, por conta de bloqueios que as empresas, principalmente pequenas e médias empresas, têm. Então, montar o seu negócio hoje é muito difícil. Mas eu sempre falo que o empreendedor, ele é o empreendedor que hoje está lá no topo e também é o empreendedor que começa a vender a sua água de coco na praia, que vende os seus produtos, que vende as suas miçangas, enfim. O empreendedorismo é você acreditar realmente no produto, acreditar realmente no seu sonho, ir atrás dele. E não acha que é fácil empreender, não acha que o empreendedor teve só uma ideia e ela deu certo. Não, provavelmente para você empreender e ter um sucesso no empreendedorismo, você já passou por quatro, cinco, seis ou sete problemas, ou mais sete decepções. Então, empreendedorismo para mim é você acreditar no seu sonho e ir atrás dele de uma maneira ou de outra, mas para isso você precisa ter produto. Não adianta você empreender sem ter algo, sem ter algo a entregar para o cliente. Então, nesse ponto, a gestão RH, eu já praticamente assumi a gestão RH já consolidada no mercado, porém ela praticamente se reinventou desde 2016, que realmente eu assumi a frente até hoje. Então, a gente cresce aí ano após ano, 2019, 2020, até esse início de 2021, foram os, se for analisar, os dois anos e meio mais positivos e produtivos para a gestão RH, muito por conta das ações, muito por conta das ideias, muito por conta de acreditar realmente nos objetivos da gestão e acreditar também nos objetivos e nas necessidades dos nossos clientes. Então, para o novo empreendedor, para o antigo empreendedor, porque eu falo que para você montar um negócio realmente hoje, você tem que, olha, você tem que ralar e muito, mas acredita no seu sonho que se você acreditar e você tiver principalmente condição e qualidade no que você acredita e no produto ou serviço que você faz, você vai ter sucesso. Quem desiste, aí é complicado, aí vai ficar para trás mesmo, não tem jeito. Verdade, Renato. Você foi falando e várias coisas vinham na minha cabeça, né? Realmente, por exemplo, o governo, ele complica um pouquinho, viu? Porque até para o empreendedor... Se fosse um pouquinho, eu estava tranquilo, viu? Eu estava sendo educado, mas realmente, meu, para abrir o MEI, é um... Só para você abrir o MEI, para aquele microempreendedor que quer vender as coisas de maneira regular ali, é praticamente pedir um favor em alguns lugares, né? É uma batalha épica. É, eles não querem que a gente movimente a economia, é basicamente isso. Hoje ainda está um pouquinho, vou falar um pouquinho, né? Mais fácil, porque eles te dão mais condições de você abrir rapidamente uma empresa, porque também eles precisam que esses impostos entrem de uma forma ou de outra e dão uma forma de arrecadar. Então, por isso que ficou mais fácil. Quando eu abri meu... Nossa, eu nem lembro se era MEI, eu nem lembro o que era. Eu abri meu MEI em 2007. Nossa, enfim. Enfim, eu lembro até hoje, que era R$ 750, alguma coisa assim. Era até um valor, na época, até um valor alto. Paguei em várias prestações aí. Mas abri meu MEI, tive meu MEI até 2013, 2014, quando aí sim eu precisei fazer a troca. Mas antigamente era muito mais difícil de você tirar o MEI, você tinha que provar muita coisa. Hoje já não. Hoje você já consegue tirar o MEI mais fácil. porém, aquilo que eu te falei. Mais por conta de realmente ter algo a entregar para a nossa sociedade. Impostos é o que gira, né? Fazer o quê? E a pandemia facilitou um pouco mais, porque como você não pode ir nos locais, eles acabam aceitando agora pela internet. Mas mesmo assim, você tem que pedir para o padre, beijar a mão de não sei quem, dar três pulinhos para abrir uma porta secreta para você achar o lugar onde você tem que enviar o documento. É, por isso que a gente vê que muita gente não... Enfim, nem tenta abrir. Nem tenta. Meu, a burocracia é muito grande. É mais fácil fazer as coisas escondidas mesmo. E se um dia der um problema, eu dou um jeito. Mas é isso. O famoso jeitinho brasileiro de ser. E outra coisa que você falou também que é muito legal é o seguinte, né? Realmente, para você ter sucesso como empreendedor, você vai quebrar um pouquinho aí, umas duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu falei sete no alto, porque eu já conheço gente que quebrou mais de 15 vezes e hoje são super sucedidos. Mas, cara, cada quebra te dá um conhecimento a mais e te dá um pouco mais de resiliência, um pouco mais de experiência para não repetir aquele erro, né? Isso que é legal. Sim, as pessoas de maiores sucessos, de mais sucesso hoje são as pessoas que mais erraram, que mais aprenderam com os seus erros. Então, se você pegar os principais executivos de mercado, aí você vai ver em falas, em palestras, em debates, enfim, o que for, que eles erraram muito. E por que que eles se tornaram hoje pessoas de sucesso? Porque realmente eles aprenderam com os erros, provavelmente filtraram as coisas positivas e foram moldando o seu negócio, moldando o seu serviço e moldando as suas ações. Então, por conta disso. Você aprende com os erros, você adapta os erros, mas você tem que sempre estar evoluindo. É a nossa famosa inovação e transformação digital geral. A gente precisa sempre inovar. Inova todo dia, porque senão o seu negócio fica realmente ali para trás. Não tem jeito. Hoje em dia, a palavra-chave é essa. Sensacional, Renato. E seguindo essa linha de pensamento, quais são os mecanismos básicos que um empreendedor deve se atentar antes de abrir uma empresa? A gente falou de errar, mas eu acredito que errar, para aprimorar, faz parte da jornada como empreendedor. Você concorda comigo, Renato? Total. Na verdade, não que errar seja algo obrigatório. Tem gente de sucesso que realmente acertou na primeira. É porque hoje eu acredito que para você empreender com sucesso, você precisa ter uma boa ideia, boas ferramentas, boas ações, e você colocar isso em prática. Então, não adianta você falar, vou ser empreendedor hoje, mas você vai fazer o quê? Então, você precisa ter uma ideia bem estipulada na cabeça. Você vai atender qual nicho de mercado, qual público? Então, tudo isso é ligado para que você tenha sucesso. Então, você precisa primeiro ter uma boa ideia, entender se essa ideia realmente é viável para que você consiga consolidá-la, depois entender quem que vai utilizar do seu serviço, produto, enfim, da sua ação, entender qual a comunicação que você vai ter com essas pessoas, para que aí sim você vá à frente e comece a fazer as suas ações específicas de marketing, as suas ações específicas de venda, enfim, que você comece a colocar a cara na rua mesmo. Então, não é fácil empreender hoje, não. Eu falo porque eu tenho muitos amigos e até colegas que às vezes saem da empresa, acham que vão, que tem uma ideia, vai começar a empreender e vai ser sucesso. Não, pelo contrário. E você tem que sofrer muito mesmo, mas até você chegar à fórmula ideal, né? Não que exista uma fórmula ideal que a gente possa passar para as pessoas, mas que você consiga chegar no melhor negócio para a sua necessidade ou no melhor negócio para a sua ideia. Então, esse é o principal modelo de sucesso de empreendedorismo. É você ter, um, o seu produto bem estipulado, dois, verificar o público que você quer atender e quem você vai entender com esse produto, e três, ter as ferramentas necessárias para que você possa realizar. Renato, o grande Simon Sinek, que é um ator americano, falou que tudo começa pelo porquê, inclusive no mundo dos negócios. Eu queria saber, Renato, como que você descobriu o seu porquê na hora de empreender e quanto isso foi importante para você na definição dos objetivos quando você começou o seu empreendimento. Acho que vai ser uma dica valiosa para os empreendedores. Na verdade, o porquê, eu comecei a... Eu falo, a gente fala de empreendedorismo, mas assim, a gestão RH, como eu falei, ela já era uma empresa super reconhecida. Mas por que a gente fala de empreendedorismo? Porque dentro da gestão RH, eu peguei, como eu falei lá no início, eu peguei o produto, que ele já era um produto de sucesso, adaptei com boas ideias e trouxe novas soluções. Então, eu já tinha um produto praticamente pronto, um produto na minha empresa praticamente já rodando, porém eu precisava fazer uma inovação total nela. Então, as minhas ideias, as minhas ações e as ações de todos os colaboradores da empresa também deram super certo, porque a gente sempre trabalhou em conjunto. Então, eu falo que eu não empreendi, eu não sou empreendedor sozinho dentro da gestão RH. Eu tenho outros empreendedores que têm novas ideias, que têm novas ações, que aí no montante ali final a gente consegue entregar o melhor, seja para o nosso cliente, para a nossa colaboradora, para quem atende ou recebe os nossos serviços, ou as nossas ações. Então, eu sou fã de empreendedorismo, né? Sou fã de pessoas que arriscam mesmo e que têm sucesso e também aquelas pessoas que não têm sucesso, porque realmente elas tiveram a cara de colocar ali o seu nome em jogo, colocar a sua ideia em jogo. E, como eu falei, pode acontecer de não ter dado sucesso nessa primeira ideia, mas numa segunda ideia, numa terceira ideia, você vai ter sucesso sim. Porque o empreendedor, ele não nasce empreendedor, não. Eu falo que ele se torna empreendedor pelas necessidades. É, Renato, é colocar, como a gente costuma dizer aqui, a gente sempre lhe pede, colocar a pele em risco mesmo. Total. É até um pouquinho do que a gente faz aqui também. Renato, agora eu queria te perguntar, por que algumas empresas sobrevivem anos no mercado com os mesmos produtos, o mesmo jeitão de ser, os mesmos serviços, e outras passam dois, três anos, elas fecham, infelizmente. Como você tem reinventado a gestão RH, você falou que assumiu há não tanto tempo assim, né? Se a gente for pensar. E como que você se mantém no topo? Hoje, é porque assim, como eu falei, eu sempre falo, você tem que ter muito claro qual é o público que você atinge. Quais são as pessoas, enfim, as organizações que você vai atender. Você tendo isso muito bem estabelecido, o seu produto às vezes pode não ser muito inovador, mas ele é um produto que o seu público gostaria que continuasse dessa mesma maneira. Por que você vê que ainda nós temos empresas que são super antigas, que não inovaram praticamente nada, só que ainda se mantém no topo? Porque o público que elas atingem, os colaboradores, os funcionários, os clientes, ainda são, e vão ser, provavelmente para sempre, um público totalmente fiel. Falando da gestão RH, em 2016, a gente praticamente fez uma reformulação total em tudo que a gente trabalhava. O que nós sempre tínhamos de ponto forte era o relacionamento e a aproximação com quase todos os empresários e empresas do Brasil. Mas como que você consegue trazer essa aproximação junto com a entrega que esses clientes querem? Então, a gente colocou dentro desse relacionamento produtos, ações e entregas para esses clientes muito maiores do que a gente tinha antigamente. Então, como eu falei, a gestão RH, se você pegar desde 2016 até hoje, ela só cresce. Ela cresce todos os anos por conta disso. E por conta também de nós não pararmos no tempo. Então, a partir do momento que a gente criou ou lançou um novo produto, uma nova ação, a gente sempre vai adaptando ela, inovando ela, atualizando ela, para que ela se mantenha sempre ali, sendo no modelo de negócio que os nossos clientes querem, mas também a gente traz novos produtos e novas soluções. Hoje, até nós mesmo, quando a gente vai num lugar, a gente quer encontrar tudo. Então, por exemplo, por que o shopping é super bom? Porque no shopping tem várias opções. Por que você não vai numa loja específica que tem dentro do shopping só na loja? Porque no shopping você vai conseguir ver outras opções, você vai conseguir ter mais produtos para que você possa comprar, para se usufruir. Então, a gente sempre tenta aumentar o nosso leque de produtos e que todos os nossos clientes sempre consigam ter o maior número possível de possibilidades dentro da gestão RH. Isso é um desafio muito grande, porque quando você chega num nível de excelência muito grande, você precisa realmente melhorar o seu serviço a cada dia. Aquele negócio, para você chegar no topo é fácil, né? Mas para você cair... Nossa Senhora! Uma notícia ruim hoje na internet, uma notícia... Um atendimento ruim com o seu cliente ou qualquer outra coisa que você faça mal, hoje, com esse modelo de internet super rápido, as informações chegando rapidamente, você pode queimar todo o trabalho que você fez aí durante 30 anos. Então, você tem que entender muito bem do seu negócio, entender quais são os pontos positivos e aprimorando esses pontos positivos e trazendo novas soluções. Porque, como eu falei, hoje em dia as pessoas querem tudo em um único lugar. Elas não querem ficar buscando coisas em lugares diferentes. Inclusive, quando você faz alguma compra pela internet, poxa, se essas lojas que vendem quase tudo, elas são muito mais visitadas que lojas que vendem apenas um produto. Então, é porque elas se inovaram e elas conseguiram, mesmo fazendo parcerias, você vê hoje, por exemplo, Magazine Luiza. Magazine Luiza é praticamente um shopping virtual, né? Você consegue comprar tudo que você imaginar lá dentro. São todos produtos deles? Não, eles usam parcerias, eles usam clientes, eles usam consumidores deles para trazerem os seus negócios para dentro de uma plataforma que já é consolidada como Magazine Luiza. Então, é inovação. Como eu estava falando ali no início, é inovação no DNA, é inovação nas ações e, principalmente, entender realmente qual é o público que você quer atingir e aonde você quer chegar. Porque não adianta eu querer vender uma dentadura para uma criança de 5 anos. Verdade, Renato. Isso que você falou dos marketplaces, são sensacionais, mas tem que tomar cuidado, viu, empresas? Vocês aí que gostam de vender produtos a rodo, vocês têm que ter, bem alinhado com seus parceiros, a logística. Eu estou falando isso porque eu tenho que contar um caso aqui, graças a sua resolvida, mas eu tive que ralar, viu? Casas Bahia, vocês me ferraram aí, viu? Resolveu? Resolveu porque eu entrei no Reclame Aqui, entrei no Facebook, mandei de novo e-mail, reclamei e fiz um monte de coisa, mas, assim, foi complicado. Mas quando a empresa é marketplace e ela consegue realmente fazer tudo de maneira certinha, por exemplo, o Mercado Livre era um dos cases negativos no passado e que hoje são os cases de sucesso. Antigamente, no Mercado Livre, tinha muito golpe e hoje em dia, para você comprador, cara, a plataforma, ela é extremamente a seu favor. Então, por exemplo, eu comprei uma placa de áudio aqui, não deu certo, eu não tive nenhum estresse, eu só cliquei lá, devolver para o fornecedor. Me gerou um código. A gente já está muito mais fácil, né? Isso, exatamente. Então, por favor, por causa do Bahia, segue o exemplo aí do caso do livro. Eu falei do Magazine Luiza porque realmente eles conseguiram montar um modelo de negócio muito valioso. E é o que eu falo. Indiferente se for... Isso eles se preocupam muito. Indiferente se for o A, o B ou o C que vende. Se está dentro da plataforma do Magazine Luiza, quem se responsabiliza é o Magazine Luiza. O nome que vai estar falando é o Magazine Luiza. Então, eles precisam se preocupar realmente com quais são os parceiros que eles se associam, quais são os produtos que eles vendem. Porque é indiferente. Se eu me associei com o cliente X e o produto, a entrega dele foi ruim, quem vai culpar? Eles vão culpar o ZH. Então, não tem como. Exatamente. Renato, a gente tem aqui uma página, uma parte do nosso programa que se chama Pergunta Coringa. Mas eu não vou te fazer a pergunta para você escolher o número de 0 a 10. Eu quero ser direto aqui. Eu quero fazer duas perguntas para você. A primeira é qual o seu time de coração e por quê. E eu quero que você me conte uma história do jogo mais marcante sobre esse time do seu do coração. Você poderia falar para a gente? Vamos lá. Primeiro, eu não contei isso nos bastidores, mas eu não leio o roteiro, tá? Eu não leio o roteiro. Eu não gosto de ler o roteiro. Eu não gosto de programar a resposta. Eu não gosto de fazer isso. Eu só dei uma olhada, sendo muito sincera, no link e no modelo de perguntas que vocês vão fazer. Mas assim, não estudei nada porque eu acho que a gente tem que falar realmente o que a gente imagina na hora. e a conversa vai fluindo nesse sentido. Você quer agradar ou desagradar? Mas eu acho que eu vou agradar porque a maioria da população é do meu time do coração. Eu sou corintiano. Não tem problema. Aí, ó. Eu sou corintiano. Não sei. Se agradei, não agradei. Segunda carteira, pessoal. Pô, é Corinthians! Esse ano vai, William. Esse ano vai. No ano que vem, acho que vai mais. No ano que vem, acho que vai. Mas sou corintiano, sim. Corintiano muito por conta do meu pai também, porque meu pai é corintiano e menino atrás de menino fica correndo atrás de bola no início da vida e ele só assistia a Jogo do Corinthians. Então, me apaixonei por isso. Poxa, se falar de jogos, eu acho que eu tenho muitos aí. Eu acho que a final do Mundial do Corinthians contra o Chelsea foi maravilhoso. Eu acho que eu nunca comembrei tanto na minha vida. Acho que eu nunca bebi tanto como bebi naquele dia, porque realmente foi algo que eu nunca esperava. Nunca esperava mesmo. A gente estava assistindo com alguns amigos. Eu lembro que era super cedo os jogos. Nossa senhora, dava até desânimo. Daí a gente virou de uma noite para outra para esperar o jogo e depois foi só a comemoração. E foi um marco histórico mesmo, porque é algo que a gente sempre vai levar. E os corintianos, a gente pode falar que nós somos campeões mundiais. Diferente de outros times, né? Desculpa. E vai Corinthians, né? Porque esse time, esse ano, o ano que vem promete. Eu acho que ele falou isso para o Palmeiras, mas eu vou sair fora agora. Não citei nome para não ter problema com a audiência. E por falar em qualidade e diferenciais, que o nosso time vai chegar no ano que vem, nos títulos, como criar um diferencial e ações para desenvolvimento do meio empresarial? Como você está fazendo isso na gestão RH? Você conecta muito os RHs do Brasil inteiro. Qual que é a estratégia de você? Se é que você pode revelar qual é? Olha, tem algumas perguntas que a gente... Que são as perguntas do meu, né? Como você controlar seu tempo é uma delas? Qual é o seu melhor modelo de negócio? Seu segredo é outra delas? É outra dela. Mas assim, como eu falei, eu entendo... A gente sempre tem que entender muito bem do nosso negócio, né? Seja ele negócio A, B, C ou D, seja ele negócio pequeno, médio ou grande ou forte. A gente precisa entender muito bem do nosso negócio. E entender quais são os consumidores dos nossos serviços. Então, hoje, a gestão RH, ela se consolida como uma das principais mídias com grandes organizações, com grandes executivos. Então, a gente tem muitas ações referentes a executivos de mercado, a marcas, a eventos de conteúdo, plataforma de organização de eventos. Enfim, a gente tem muita coisa, muita coisa para quem... Depois, fazer um jabá, quem quiser conhecer um pouquinho mais, aí a gente coloca o link, que é gestorrh.com.br. Então, qual é a nossa estratégia hoje? A nossa estratégia é entender sempre o andar do mercado. Ou seja, nós fazíamos eventos presenciais até março de 2020, praticamente dois a três eventos presenciais. Daí vem a pandemia, esperávamos que ia demorar aí um mês, dois meses, com a maioria das pessoas, e a gente já está se arrastando aí para mais de dois anos com esse problema. Então, é entender qual é o mercado. O evento presencial não dá mais para fazer? O que você vai fazer? Aí a gente entende, estuda, entende qual é o nosso público, qual é o nosso mercado, aí a gente começa a fazer evento híbrido. O híbrido, nada mais, nada menos, é do que você unir o presencial com o virtual, que depois virou tendência. Eu lembro que nós somos a primeira empresa na área de recursos humanos a organizar um evento híbrido. Nós temos um evento ao vivo, eu poderia fazer gravado, fiz um evento ao vivo para mais de 12 mil pessoas, 12 mil telespectadores, com oito horas de duração ininterruptas. Então, assim, foi algo muito cansativo, um desafio muito grande. Então, é você entender as possibilidades, entender as oportunidades, e você realmente, como eu falei, entender o seu produto, entender quem consome o seu produto. Isso é o ideal de qualquer empresa. Não adianta eu vender um refrigerante para alguém que não bebe refrigerante. Então, é você entender qual o público que você atinge, qual o público que você trabalha, e trabalhar as ações que mais vão atender esse mercado. Então, a nossa área de atuação são líderes empresariais, médias, pequenas e grandes organizações. Então, a gente precisa entender quais são as dores deles, para que a gente possa trabalhar nas ações, para que esses clientes sejam e saiam satisfeitos de todas as ações, ou todos os patrocínios, ou todas as interações que tenham com a gestão RH. Então, o meu segredo de negócio eu poderia falar que é você entender o seu cliente e trabalhar em cima das necessidades e dores do seu cliente, que aí sim você vai ter sucesso. Renato, e uma outra coisa que todo mercado empresarial se preocupa muito, e tem muito medo, é de perder dinheiro em investimento desnecessário. Então, como que a gente faz para saber qual é o melhor investimento, para a gente ter realmente lucro na empresa, né? E, principalmente, você já comentou um pouquinho na tua resposta anterior, mas eu queria que você aprofundasse um pouco como que é essa tomada de decisão na gestão RH em relação a investimentos, realmente para não perder as melhores oportunidades e para que isso se torne ainda outras oportunidades, né? Venha a ser outras oportunidades de sucesso. Sim, poxa, falar em investimento nesse momento é algo que dá até medo, né? Porém, eu acredito que se você investir no negócio certo ou na ação certa, você pode ter um retorno muito maior do que você imagina. Assim, hoje em dia, dificilmente você consegue fazer algo sem investimento. É praticamente impossível. Você tem que investir em algo, seja uma pequena empresa que precisa investir em publicidade dentro do Google, dentro de outras redes sociais, seja uma média empresa que precisa investir em publicidade ou precisa investir nos seus produtos ou no seu serviço ou em tecnologia, que a gente tem que trabalhar a tecnologia muito alto, muito forte nos dias atuais. Então, falando um pouquinho da gestão RH, nós temos um modelo de negócio muito bem estruturado. Então, o que nós fazemos é ter uma dimensão de gastos, já um planejamento mais ou menos anual do que a gente vai gastar em relação às nossas ações já pontuais e que já estão fechadas. Então, eu tendo esse planejamento, eu consigo ter negociações melhores com outros fornecedores para que eu consiga diminuir esse gasto. Então, a gente consegue fazer um evento, talvez, ou alguma impressão de revista, ou alguma publicidade em outras redes, enfim, por um valor muito mais baixo do que se eu fizesse algo muito em cima. Eu sempre falo que quem tem planejamento consegue se antecipar e economizar muito. se você procurar um produto hoje que você vai usar daqui um mês e procurar na véspera, provavelmente você vai pagar muito mais na véspera. Então, você tem que ter um planejamento muito bem estruturado com o que você pretende fazer durante o ano. E como nós temos um calendário já pronto para nós ficar mais fácil? O que a gente vai adaptando e que são custos extras, são custos que são provenientes de ações que a gente vai ter ali na hora. Então, tem algumas necessidades que você não tem como programar. Vão aparecer na hora e você tem que fazer. Mas o nosso planejamento é muito bem estruturado mesmo. Então, nesse ponto, eu posso falar que a gente consegue meio que coordenar os nossos investimentos e, principalmente, você tem um planejamento de gasto, você tem um planejamento do quanto você precisa captar de patrocinador, captar de recurso para que você não tenha problema futuro. porque não adianta você fazer alguma ação para dever, né? Então, hoje, o nosso modelo de negócio é um pouco diferente de algumas outras organizações que trabalham no mesmo nível de público que o nosso. Hoje, nós só realizamos as nossas ações se a gente tiver esse... Vamos falar um pouco de eventos. Se a gente já tiver esse evento pago antes de lançar para o mercado. Nenhum dos nossos eventos hoje você consegue participar se você não for patrocinador ou convidado, tirando os eventos virtuais que a gente transmite dentro da nossa plataforma. Então, assim, como que a gente consegue fazer isso? Eu tenho um evento, por exemplo, em outubro. Esse evento já estava planejado desde o começo do ano. Então, eu tenho uma média de gasto que eu vou ter durante esse evento. Então, eu preciso de dois patrocinadores, três patrocinadores, quatro patrocinadores. Se eu conseguir esses patrocinadores, eu já paguei meu evento. Aí, o que vier depois é o que a gente trabalha com o look e com outros investimentos posteriores. Então, a palavra-chave é planejamento. Mesmo que seja muito difícil você planejar algo durante o ano todo, mas o máximo possível de planejamento que você tiver, você consegue economizar e muito. Então, a gente fica... E outra, nós temos bons fornecedores e fornecedores que são de confiança nossos há muito tempo. Então, também você consegue ter uma negociação melhor, você consegue ter uma confiança e uma parceria melhor. Então, é isso. Eu acho que planejamento é a chave de tudo. Sensacional, Renato. Realmente, planejar faz toda a diferença. Você consegue fazer tudo com o gosto. Não, claro que não. Eu não consigo planejar a minha agenda. Você imagina planejar... É porque eu falo, já é muito pronto, né? A gente já tem meio com o calendário e as ações prontas. Então, como até renovação de contrato, as empresas já têm uma verba estipulada para aquele evento, para aquela ação, que, meu, no final do ano eles vão renovar, porque já está ali separado. Agora, é diferente de você aparecer com uma nova oportunidade. Vai ter que puxar a verba daqui, vai ter que ver se tem alguma possibilidade de puxar a verba de outra área. Então, se você tem um planejamento muito bom, você consegue, realmente, além de economizar por conta da demanda, né? Você fazer um é um valor, você fazer cinco ou dez é um valor totalmente diferente. Você consegue ter economia em relação a isso e também você consegue captar e dar uma entrega maior para quem patrocina as suas ações, né? Diferente eu falar, olha, no ano que vem eu tenho um evento planejado e, olha, eu tenho tudo isso planejado. A própria pessoa que vai consumir o seu produto ou vai ser o seu patrocinador, ele vai ter uma dimensão maior das entregas que você pode fazer. E isso a gente faz desde... Não faz muito tempo porque a gente tem um calendário bem extenso, assim, programado, mas desde 2018, mais ou menos, a gente já tem o nosso calendário pronto. O que a gente renova são datas, formato, modelo, mas isso daí você consegue formatar próximo ao evento, não tem problema ou próximo a qualquer outra ação que a gente faça. Que legal. depois eu vou querer bater um papo com você sobre isso porque aqui no CDFest também a gente precisa realmente trabalhar em cima de calendários e se você puder dar uma dica depois a gente conversa. Não, mas eu gostei de uma ferramenta que vocês me mandaram. Sim, de agendar. Que agenda. Cara, eu peguei a agenda e eu achei que tinha no outro dia porque eu tive um problema, até estava falando com vocês, eu tive um problema e não consegui participar no dia agendado. Eu falei, pô, beleza, vou agendar amanhã, tá tranquilo. O quê? Já tinha agenda só em setembro. Mas só que eu conseguia ver agenda em tempo real e eu até depois pesquisei e passei para o meu time porque uma coisa Olha que legal. Uma coisa que a gente faz aqui na gestão RH e foi uma ideia em conjunto com a nossa equipe é o seguinte, tudo que for ideal e que nós iremos utilizar de uma forma muito grande, a gente vai trazer para dentro de casa. Então eventos, nós fazemos mais de 60 eventos durante o ano. A plataforma que nós contratávamos antes, nós montamos uma plataforma interna de eventos. TV, nós temos uma TV corporativa, a gente contratava produtoras antes para fazer todos esses processos, o custo vai lá em cima. Contratamos esses profissionais, equipamos a equipe para que hoje esteja tudo dentro de casa. O que ajuda isso? Flexibilidade. Você consegue mudar, alterar, mexer a hora que você quer, você não precisa passar para A, para B, para C, que a hora que você vai ver passou um dia e as coisas hoje são assim, né? São super rápidas e quando você trabalha com clientes, então, de alto nível, piorou porque eles querem, assim, eles querem uma coisa que pediu agora que daqui a um minuto esteja no ar. Então, você precisa ter ferramentas e soluções para que isso aconteça. E outra, você consegue também entender toda a necessidade que o seu cliente tem. Então, por isso, hoje, eu sei que é difícil, mas hoje, se você tem uma grande escala em algum serviço, eu acho que é bom você ter ele dentro de casa porque, assim, a facilidade é muito maior. Ajuda muito até no controle, né? como você está falando aí, se você tem todo o processo dentro da sua casa, você consegue manejar muito melhor os processos que precisam ser feitos. Muito, 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 muito mesmo. Porque o que que acontece? Quando você contrata um fornecedor, você vai muito na linha do que o fornecedor te oferece, né? Você, às vezes, não consegue mudar muito e, por exemplo, às vezes, se você muda alguma coisa, é investimento A. Se você muda outra, mais isso. Se você muda aquilo, mais isso. Às vezes, para mudar um texto numa página, a pessoa te cobra não sei o quanto. Então, assim, além da facilidade, se você for colocar no papel mesmo os custos, que é porque é difícil, né? É difícil você falar assim, pô, beleza, vou criar uma plataforma de eventos. Quanto que é o custo para isso? Mas na hora que você vai diluindo durante todas as ações que você tem, no final dá super certo. Dá super certo mesmo. Então, para quem tem uma ação muito grande de algum produto, enfim, de algum serviço, eu acho que ter dentro de casa e ter o seu próprio controle é muito melhor, muito melhor mesmo. Sensacional. E, Renato, quais são os maiores desafios de você como líder, sendo que você é o principal executivo do grupo Gestão de RH? Você poderia falar um pouquinho? Eu sei que a agenda já foi um deles, mas... É, a agenda foi um caos. Assim, quando eu entrei na gestão RH, realmente, nunca imaginei que estaria no cargo que eu estou hoje. porém, a gente sempre almeja crescer dentro de uma organização. E eu sempre fui muito claro e muito correto com as pessoas com quem eu trabalho, sabe? E com as pessoas, tanto colaboradores como também clientes, parceiros, amigos, eu sempre fui muito correto em relação a isso. E eu acho que você ser transparente e você ser um líder que inspira as pessoas, elas vão trabalhar por você, elas vão trabalhar com você e elas vão trabalhar para o negócio. Às vezes, você pode achar que, por exemplo, se você for analisar a pergunta para qualquer executivo, quais foram os líderes que se inspiraram na sua carreira? Provavelmente, eles vão falar um líder que eles não trabalham mais de 30 anos. E por que esse líder impactou ele? Por causa de alguma ação, por causa de alguma inspiração ou pelo modelo de liderança mesmo. Então, nós aqui dentro da gestão RH, a autonomia com todos os colaboradores é muito grande, muito grande mesmo. A gente tem uma hierarquia, claro, mas deixar que os seus colaboradores, eles... realmente coloquem as ideias no ar, que eles tenham criatividade, que eles tenham autonomia para mexer em um negócio, autonomia para te dar opinião do seu negócio, porque assim, você não é o dono da razão e não é porque o seu negócio às vezes está dando certo que você não pode evoluir. Então, às vezes, as empresas perdem muita oportunidade por não escutar os seus colaboradores. Então, eu não falo que eu sou um líder, eu falo que eu sou um amigo, um parceiro, que a gente está aí para fazer o nosso negócio crescer. Não é o meu negócio, é o nosso negócio. Então, esse é o pensamento que a gente precisa ter. Então, qualquer ação que você tiver e qualquer comunicado que você vê da gestão RH ou até nas minhas redes sociais próprias, você vai ver realmente esse modelo de negócio que eu estou falando, esse modelo de líder que eu estou falando, ser um líder realmente inspiracional e não ser um líder ali que as pessoas vão lembrar apenas por cobrar as coisas ou porque, enfim, que o líder foi porque era objetivo do cargo, só isso. Então, o meu líder é horrível, mas como eu preciso trabalhar, eu vou continuar trabalhando com ele. Então, eu falo que muitas das pessoas que saem das organizações é porque elas não tiveram um líder bom, porque dificilmente você vai querer sair de um lugar, lógico, se não for algo que você almeja, mas dificilmente você vai querer sair de um lugar se você tem pessoas que você gosta de trabalhar. Então, liderar é realmente inspirar. Esse é o meu propósito e que seja o propósito de todos os líderes. Tantos líderes falam que são humanizados, tantos líderes falam que se preocupam com as pessoas, mas na hora das ações você vê que é totalmente diferente. Liderança humanizada é um tema que virou uma tendência, principalmente agora na pandemia. A gente tem falado muito desse tema aqui no Insidercast e, realmente, o líder que não se preocupar com a saúde mental dos seus colaboradores, inclusive a gente está em setembro, que é o setembro amarelo, que é o mês de discussão da saúde mental, o líder precisa realmente se reinventar e se tornou uma tendência hoje. Renato, você ingressou na gestão RH em 2012. Olha só, esse ano de 2012 foi emblemático até para o Corinthians. A gente foi pensar, um ano maravilhoso para a gente, título mundial, libertadores. Você tem esses sonhos? 2012. Nós estamos pensando que hoje é nove anos. Nove anos. Você começou como assistente comercial na gestão RH e hoje você é o CEO da empresa. E você também é pai do pequeno Léo. Provavelmente, vocês devem... Eu não sei se ele... Ele passa aqui, às vezes, correndo. Mostra ele para a nossa audiência. Vou pegar ele aqui. Eu vou pegar ele aqui. Depois, na hora que ele é finalizado, eu chamo ele. Quais foram os maiores desafios? Você falou um pouquinho dos desafios da gestão RH e também os desafios de ser pai, executivo, marido. Como que é esse seu dia a dia? Esse dia a dia corrido, frenético. E fala um pouquinho mais também dessa sua trajetória profissional, dessa sua ascensão dentro da gestão RH. O quanto você se dedicou para isso? E depois, um pouquinho da sua paternidade. Perfeito. Falando de gestão RH, eu entrei a gestão RH várias vezes ali no final de 2012, começo de 2013. Eu lembro que, quando eu fiz a entrevista, não tinha como voltar para a minha cidade de Natal, porque eu não tinha dinheiro para voltar para a cidade de Natal. Era a minha última cartada. Então, eu ficava ali ou senão eu ia ter que dar um jeito de voltar, enfim. E eu lembro que, quando eu fiz a entrevista, eu até falei para o antigo senhor, eu falei, olha, eu preciso ficar. Ele falou, eu te dou a resposta de uma semana. Eu falei, eu não tenho uma semana, eu tenho apenas agora ou agora. Ele até deu risada na cara, ele falou, mas como assim? Eu falei, se você não me aceitar agora, provavelmente você não vai me ver de novo. Então, ele falou, não, beleza, vou conversar com os outros sócios. Daí ele falou, não, está contratado. Eu falei, eu preciso de um salário adiantado, porque eu não tenho dinheiro nem para estudar. Então, me ajuda aí, te garanto que eu vou dar bons frutos para a empresa e você pode cobrar mais para frente. Ele acreditou, investiu, e eu comecei com assistente comercial, mas eu comecei com assistente comercial, eu lembro que eu morava bem próximo à empresa no começo e eu ficava praticamente ali 18, 19 horas trabalhando para entender um pouco qual era o, aquilo que eu falei, que eu falei várias vezes, você entender qual é o seu negócio. Então, eu precisaria entender qual era o negócio da gestão RH. O negócio da gestão RH era relacionamento com altos executivos e grandes organizações, uma mídia que era referência no mercado, mas eu não sabia o que era recursos humanos. Para mim, recursos humanos RH era só DP, só folha de pagamento, nem sabia que fazia tanta coisa. E comecei a estudar um pouco todos os produtos da gestão RH, todas as ações da gestão RH. Comecei a mapear várias oportunidades, entender o que estava dando certo, o que não estava dando certo, mas na minha visão. Às vezes, como eu falei para vocês, às vezes passa alguma ideia para o líder, o líder te corta, aí você não vai passar nunca mais nenhuma outra ideia para ele. Então, várias ideias que eu passei não foram para frente, às vezes, por não querer mudar o negócio, um negócio familiar, então, às vezes, você não quer mudar o seu negócio. Por que esse moleque está me dando dica aí, como chegou ontem? Então, às vezes, você corta a criatividade dos colaboradores por não escutar e não entender realmente, não analisar as ideias. E quando eu tive a possibilidade, em 2016, de assumir a frente da gestão RH, porque o antigo seu teve um problema de saúde, daí os filhos não queriam assumir, eu fiz a proposta para que eu pudesse assumir, ele aceitou e aí você, à frente do negócio, é totalmente diferente, porque aí você consegue ter as suas ideias colocadas ali em jogo, como a gente falou na primeira pergunta lá, aí você começa a empreender, porque você começa a colocar as suas ideias em jogo e ver se vai dar certo ou não. E como a Bárbara falou, se não der certo, a única pessoa que vai sofrer é você. Então, eu comecei a colocar todas as ideias em jogo em 2016, reformular tudo que a gente trabalhou desde 2016, aproveitar o que era bom, como eu também já tinha falado, aproveitar o que era bom dos negócios, mas trazer algo novo e que eu acreditava que daria certo. E graças a Deus deu certo, não foram todas as minhas ideias, todas as nossas ideias que deram resultado, muitas ideias ficaram para trás, muitas ideias a gente caiu do cavalo, muitas ideias foram péssimas, mas algumas ideias que foram péssimas foram bons aprendizados para que as novas ideias e as novas ações se concretizassem. Então, é tudo um aprendizado, seja no seu pior dia ou no seu melhor dia, tudo é um aprendizado. Não tem como a pessoa acordar hoje e amanhã estar na mesa da pessoa. Não tem como, é impossível. É igual eu falo, não tem como a gente passar por uma pandemia dessa sem entender o que vai acontecer e sem, de uma maneira ou de outra, ser impactado, seja financeiramente, seja pessoalmente, enfim, seja dos negócios, alguma coisa você tem que ter aprendido da pandemia, senão, eu acho que não tem, eu acho que a pessoa ficou dormindo, não sei nem se o urso dorme dois anos, mas só se for assim, porque não tem como a pessoa sair igual ao que ela era ontem e igual ao que a gente era um ano atrás. Então, os negócios da gestão RH, muitos decolaram por conta das empresas, das pessoas e como eu falei numa pergunta anterior, os colaboradores acreditarem nas ações e colocarem o coração e principalmente colocarem amor em tudo que a gente faz. Então, tudo que a gente trabalha hoje realmente é feito com muito amor, é feito com muito carinho. E aí as coisas vêm, os resultados vêm. se você colocar, lógico, qualidade aliada ao amor e aliado a profissionalismo, os resultados vêm, sem dúvida alguma. Isso falando de negócio, poxa, agora falando de família, o Léo nasceu em setembro, ele faz dois anos agora, no dia 7 de setembro, ele nasceu no feriado, e de 2019, então praticamente eu, esse momento de pandemia, eu peguei o crescimento dele total. eu acredito que se eu estivesse naquela loucura frenética que era antigamente, que eu entendi que não é necessário, mesmo ainda mantendo essa loucura diária, de trabalhar 24 horas, de você não conseguir almoçar com a família, de você não conseguir fazer uma viagem com a família, de você não ter duas horas para falar com o seu pai, uma hora para atender o telefone do seu pai, uma hora para atender o telefone do seu pai, eu entendi que isso daí não é, sabe, isso daí realmente hoje é o importante, hoje é você entender as pessoas como centro da sua vida, então, essa dedicação que eu, enfim, que eu entendi que eu precisaria, que eu precisava, e preciso dar para os meus familiares, é algo que também eu preciso que o Léo entenda, que o Léo sempre olha o pai dele e fala, poxa, meu pai é um cara presente, e ele tem que se inspirar em mim, a gente falou sobre líder inspirador, ele tem que se inspirar em mim, eu tenho que ser o pai que ele sempre quis, tem que ser, como eu brinco agora, essa mania de desenho para cá, desenho para lá, ele ama toda a história, eu tenho que ser o buzz que ele gosta, não tanto no peso, mas o buzz que ele gosta, e ser o herói que ele gosta, que ele gosta não, que ele admira, e que ele sempre vai ter na sua mente, então, a pandemia foi boa por conta disso, de eu conseguir estar mais próximo da minha família, conseguir me aproximar mais da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, que são as pessoas mais próximas, assim, da minha família, do Léo, então, eu peguei praticamente o crescimento todo dele, e é tão bom quando, quando às vezes a gente chega em casa, voltei um pouquinho a rotina, não tanto, eu tirei um pouquinho o pé, mas eu voltei um pouco a rotina nesses últimos tempos, mas a gente chega em casa, quando você chega em casa, papai, 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 então, é algo que não tem como mensurar aqui, enfim, de sentimento, mas o Léo, o Léo, a minha família, hoje, eu acho que é o principal combustível, para que eu possa realmente acordar todos os dias, de uma maneira diferente, e, como eu sempre falo, de uma maneira positiva, mesmo que você acorde de mau humor, não mostra esse mau humor para as pessoas que estão próximas a você, tem que sempre mostrar algo bom, é difícil, é difícil, não são todos os dias que eu estou bem, não são todos os dias que você, todo mundo está nos assistindo, vão estar bem, mas, quando você estiver perto de outra pessoa, tenta ser o mais positivo possível, porque negatividade, a gente já vê em jornais, a gente já vê em quase todos os lugares, então, quando uma pessoa está perto de você, tente ser positivo com ela, tente ser uma pessoa que, realmente, ela queira estar perto, então, eu acordo assim, eu posso estar super mau humorado, mas, a partir do momento que eu entro, e estou próximo a alguma pessoa, eu tente ser a melhor pessoa do mundo, então, nesse modelo de vida que eu vivo, e que eu também tento levar para a empresa, então, poxa, eu chamo meus colaboradores hoje, com apelido, com nome, enfim, manda um beijo, manda um abraço, porque é uma relação mesmo, não de chefe, e de colaboradores, sim, de um amigo para uma amiga, lógico, com os mesmos objetivos, porque se eu cresço, se a gestão RH cresce, todo mundo que está junto com a gente, cresce, e aproveito para falar aqui, dê atenção mesmo para a família, porque, realmente, é algo que não volta, isso não volta mesmo, um abraço, um beijo, uma viagem, enfim, então, eu tento ao máximo, hoje, eu trabalho muito, muito, muito mesmo, mas eu tento ao máximo, aproveitar a minha família, sem dúvida, sem dúvida, meu nível de ações, de lugares que a gente vai, enfim, mesmo que seja um almoço, em algum lugar, um almoço, até um almoço em família mesmo, dentro de casa, ou na cama, um filme, isso daí realmente é super importante, você ver várias pessoas aí, que passaram pelo Covid, que passaram por problemas aí, que realmente estão dando muito mais valor à vida, do que davam antigamente, e não adianta, não adianta a gente trabalhar 24 horas por dia, e lá na frente, a gente não ter nenhum, nenhum legado, não ter deixado nenhum legado, ou enfim, não ter saúde, e não ter ninguém ao nosso lado, isso é, é algo que não, não passa na minha cabeça hoje, então eu tento ser negócio, mas também família. Renato, e deu para perceber exatamente, tudo isso que você falou, tanto pela sua trajetória, que você comentou na tua primeira resposta, tudo que você passou, de, como você até contou agora há pouco, né, de, é, olha, se você não me contratar hoje, você não me vê mais, e trabalhar 19 horas, para falar, ó, teu investimento valeu a pena, e eu não sei se os insiders, conseguiram ouvir, mas a gente ouviu aqui, enquanto você foi falando do Léo, ele estava falando no fundo, então deu para a gente ouvir, a vozinha dele aqui, então, não sei se eu chamo ele aqui, Léo, Léo, vem cá, vem, vem cá, só, tem que falar aqui de alguma coisa, que ele está assistindo desenho, eu falei de desenho, ele está assistindo desenho, ele não, ele não, aí ele vai, é prioridade, provavelmente, é, ele tem outras prioridades, ele não entende ainda, ah lá, está vindo, vem cá, vem cá, só, vem cá papai, vem cá, vem, está vindo, que legal essa, essa tua humanidade, Renato, até porque a gente, vem cá, dá um oi para a turma lá, dá um oi para a turma lá, dá um oi, manda beijo, manda beijo, dá tchau, fala tchau, 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 ai Renato, você me fez lembrar até o mundo, quer ficar, não tem problema, pode deixar ele, pode deixar, pode deixar, inclusive me fez lembrar, que para a gente, um episódio, deixa eu chamar os meninos aqui, a gente fez uma série, chamada, ensai da paternidade, e a gente, olha o pessoal, olha todo o pessoal, todo mundo, exatamente sobre isso, não? Ficou tímido, com muita gente, com muita gente, para quem está ouvindo, o Leozinho está no colo do Renato, está fazendo entrevista, junto com o pai, está junto com o pai, vocês escutarem um choro, aí no final, já sabe, mas a Geli câncer, é igual desejo, ele vai trocando, porque a tecnologia, hoje é até para isso, as crianças hoje, já sabem mexer em celular, já sabem mexer em tudo, então, é algo muito louco. E a gente, você foi falando sobre paternidade, o Léo agora está aqui com a gente, me fez lembrar muito do Insider Paternidade, que a gente fez aqui, uma série de quatro episódios especiais, falando sobre paternidade, e como isso também é importante, como você trouxe aqui, na tua fala sobre desafios, de realmente ter a família por perto, essa questão de humanização, a gente tem uma frase chavão aqui, no Insider Cast, que no final do dia, são pessoas lidando com pessoas, e é exatamente isso, que você está mostrando para a gente aqui, nesse momento. Na verdade, tanto PF como PJ, são o mesmo negócio, porque não adianta a gente querer, o que for, não adianta a gente querer mudar, a nossa, o nosso DNA, eu acho que as pessoas, é o que mais importa hoje em dia, e como a gente falou no começo, como a gente falou no começo, todo mundo entendeu, por que a área de recursos humanos, vou colocar, que é a YouTube, por que a área de recursos humanos, ganhou muita força nesse tempo, porque todo mundo entendeu, que realmente o que importa, são as pessoas, e quem cuida das pessoas, dentro da organização, eu sempre brinco com a área de RH, que não é só RH que deveria cuidar, eu acho que todo mundo deveria cuidar, todo mundo deveria cuidar, de todo mundo dentro da empresa, como eu falei lá, como a gente trabalha aqui, na gestão RH, eu tento ao máximo, fazer como se fosse uma família mesmo, família briga, briga, família, não olham para cada do outro, não olham, família se ama, se ama, então assim, a gente tenta sempre trazer o máximo possível, de uma proximidade, porque eu vou te falar, quando você consegue fazer, essa ligação de trabalho, com a vida pessoal, e que principalmente, que as pessoas trabalham com você, entendam que realmente, poxa, o Renato é essa pessoa, a gestão RH vai decolar, e eu vou decolar junto, se a gente ter sucesso, eu vou ter sucesso junto, então esse é o negócio, esse é o propósito, então o propósito de vida, não é só você se dedicar 24 horas ao trabalho, esquecer isso, que é a melhor coisa do mundo, é o que eu falo, às vezes, eu chego em casa, depois eu chego em casa, eu toco a campainha toda vez, porque eu quero que ele abra a porta, você fala, pai, pai, então são coisas que o dinheiro não paga, e se eu ficasse 24 horas trancado no escritório, provavelmente eu não teria isso, se eu ficasse, ah, eu chego em casa e vou direto para responder meus e-mails, eu faço isso, não que eu não faça, mas você tem que ter um tempo também, sabe, para a família, um tempo também para os amigos, é super importante, é super importante você conversar de coisas diferentes, sair um pouco do nicho, da lidar, daquele negócio, 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 porque eu sinto muita falta de reuniões presenciais, por quê? porque na reunião presencial, cara, você toma café, você fala de negócio, você fala da vida, você fala de futebol, você fala, então você fala de tudo, nas reuniões virtuais, não, reuniões virtuais é aquele negócio, de 15 em 15 minutos você tem uma, então, ah, oi, tudo bom? Ah, como você está? Família está bem? Ah, então está bom, então, meu negócio, posso apresentar, é tudo muito, muito, muito engessado, então, eu sinto falta do presencial mesmo, por conta disso, e espero que em breve a gente possa, todo mundo fazer isso, fazer gravações, presenciais, mantendo o digital, por favor, que eu falo, o híbrido, ele não veio para ser apenas passageiro, ele veio para ficar, então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, vai ser tendência, é tendência, e vai ser futuro, para o futuro, a gente vai ter isso daqui 10 anos, 20 anos, eu tenho certeza, porque eu consigo estar, provavelmente, em São Paulo, vocês, não sei se todos estão em São Paulo, mas às vezes, alguém estiver no Rio, pode estar, se a pessoa estiver nos Estados Unidos, pode falar, e a gente vai estar conectado da mesma maneira, então, isso, essas são as vantagens da tecnologia, essas são as vantagens do aprendizado, que nós tivemos nesse último ano, que a gente consegue estar próximo às pessoas, mesmo estando distantes. Exatamente, Renato, a gente, infelizmente, está chegando no final aqui, do nosso episódio, eu queria que você deixasse, então, um último recado, para quem está vendo e ouvindo a gente, e as suas redes sociais, para quem quiser, acompanhar um pouco mais, do Renato, CEO, mas do Renato, pai também, e todas as iniciativas, da gestão RH. Renato, primeiro, que foi um prazer falar com vocês, o tempo passou voando, eu faço muitas entrevistas, e eu sei que quando, as coisas não fluem, a gente quer logo que acabe, eu adorei o bate-papo, adorei mesmo, espero que a gente, sempre digo, digo que se a gente conseguir impactar, com esse nosso bate-papo, uma pessoa, se uma pessoa, só sair diferente do jeito, que entrou pelos nossos conteúdos, pelos nossos ensinamentos, ou até pelo, tudo que a gente conversou hoje, o nosso trabalho está feito, a gente vai se tornar pessoas melhores, porque, você tem que deixar um legado, né, então, em tudo que você faz, você tem que deixar um legado, em tudo que você faz, você tem que levar conhecimento, para as pessoas, e motivar, e inspirar as pessoas, então, meu agradecimento especial, a todo mundo que nos assistiu, minhas redes sociais, Renato Fiocchi, F-I-O-C-H-I, vocês me acham no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, enfim, Facebook, hoje em dia, a gente não utiliza tanto, mas Instagram e LinkedIn, bastante, vocês vão ver o Léo também, o Léo tem até, o Léo tem o Instagram também, então, vocês podem, podem começar a seguir, que vocês vão ver um pouquinho, da minha vida pessoal, e também da minha vida profissional, porque eu sempre falo, que hoje, o PJ e o PF, é uma única pessoa, obrigado, obrigado mesmo, de coração, espero que tenham gostado, e assim, comentários, perguntas, eu sou uma pessoa super acessível, então, o que tiverem de dúvidas, aí, pode me acessar em qualquer rede. Renato, a gente que agradece aqui, demais, pela sua disponibilidade, você foi muito solícito, desde o nosso convite, hoje, na tua entrevista, a gente te conheceu, entre aspas, pessoalmente, barra virtualmente, hoje conheceu o Léo, e você mostrou aqui, durante esse bate-papo, tudo que você falou, tudo que você trouxe aqui, de discussão, dá para ver, que você exerce na prática, até pelas trocas, que a gente teve, para debater, a tua pauta, o bastidor, de como foi, o nosso bate-papo, e é muito legal, ver, que você coloca isso, na gestão RH, a gestão RH, é uma extensão, da tua vida, como você acabou de dizer, PF e PJ, são a mesma coisa, então, hoje a gente não, não consegue mais, separar muito mais, e você foi falando, algumas coisas, e duas frases, me vieram muito forte, a cabeça, por algumas vezes, a primeira foi, uma frase que eu levo, para a vida, que foi ressignificada, pelo Elton Silvério, um dos nossos convidados aqui, o sim você já tem, vai atrás do sim, então, você largou tudo, podia não ter dado em nada, dormiu na rua, e falou, ou é agora, agora, ou é agora, senão, você não vai me ver mais, então, isso me marcou muito, e tem uma outra frase, do Heráclito, que diz que, do filósofo, grego, que diz que, ninguém pode entrar duas vezes, no mesmo rio, nadar nas mesmas águas, porque, nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo, as experiências, são outras, a gente aprende, a cada, a cada vez, que a gente, interage com alguém, cada vez, que a gente vê, uma entrevista nova, que a gente, enfim, está numa outra situação, num outro patamar, né, eu acho que, empreender também é isso, se dar a essa possibilidade, né, de conhecer pessoas, de interagir, e, realmente, a gente aqui, como empreendedor, a gente entende muito bem, o que você está falando, que PF e PJ se misturam, a nossa famíliazinha, aqui em Sidecash, é pequenininha, né, somos nós três, mas o Baca, que não aparece, que é o nosso sonoplasta, querido, nosso editor, mas, é isso, a gente é uma família, a gente acaba ficando, muito mais tempo, aqui, entre nós, do que, com as nossas famílias, de origem, né, então, cara, só te agradecer mesmo, Renato, muito obrigada, queria agradecer também, a todos os insiders, por mais esse episódio, e aos meninos, Fábio Oliveira, e ele, Cleiton Lúcio, muito obrigada, e até o próximo Sidecash. Obrigado, Bá, faço das palavras da Bá, as minhas, né, realmente, PF e PJ são a mesma pessoa, sempre foram, mas eu acho que, com esse tempo de pandemia, ficou mais evidente isso, é, os problemas e desafios do trabalho, eles acabam entrando na sua casa, hoje, com uma frequência, e os seus problemas, pessoais, acabam também refletindo o trabalho, então, você tem que saber conciliar os dois lados, que é apenas um, na verdade, então, PF e PJ são a mesma pessoa, mesmo, de verdade, e isso é legal, pelo seguinte, porque, com certeza, a humanização vai ser, uma tendência, irrefreável, se existe essa palavra, porque, realmente, nós queremos uma sociedade mais humana, nós queremos uma sociedade mais justa, nós queremos uma sociedade mais empática, e se não existe diferença entre PF e PJ, é muito fácil você levar a empatia para o trabalho, para os campos de atuação, aonde não eram tão comuns como antigamente, outra coisa que eu tive de insight aqui, foi o seguinte, empreender é se aventurar, cara, o Renato foi falando lá, sobre as pessoas que quebraram, e foi passando um filme na minha cabeça, quantos empreendimentos eu fiz, quantas coisas eu tentei, até chegar a ter expertise, e até ter a pele grossa, para resistir, as dificuldades, os desafios que empreender implica, então, se você é empreendedor, e você está no começo de carreira, cara, errar não é comum, não é o certo, não é o normal, mas entenda que, quer dizer, errar não é o comum e não é o certo, mas entenda que, se você errar, encara isso como um aprendizado, eu tenho uma frase que minha tia fala, que tudo é lição, nada na vida é em vão, se não é bênção, é lição, então, se você não conseguiu aquilo que você quer, você vai adquirir conhecimento, tá bom? E outra coisa, empreender é se adaptar, nós estamos em constante evolução, e nós estamos em constante mutação, então, por exemplo, hoje o que nós estamos fazendo aqui, era impensável há quatro anos atrás, essa é a verdade, tá? Então, eu agradeço a você que nos assistiu até aqui, e é com o Fábio agora, Fábio, é com você. Obrigado, Cleiton, obrigado, Bá Rodrigues, poxa, o que ficou de insight desse episódio, que aprendizado, o Renato passou aqui para a gente, para os empreendedores, se você quer empreender, comece pelo porquê, por que você vai empreender, o que vai fazer a razão de você levantar todos os dias da sua cama e a sua inspiração para fazer algo diferente, ter a criatividade para fazer algo diferente, com consistência, principalmente, você viu o que o Renato falou, não tem café grátis, ele teve que ralar muito para se tornar de um assistente comercial ao CEO de uma empresa, da gestão RH. Ficou um grande aprendizado para a gente, o brilho nos olhos dele, como empreendedor, e também como pai do pequeno Léo, no final do episódio ali, o Leozinho no colo dele, e o quanto ele valoriza, essas questões do PJ e do PF, que estão interligadas no que a gente falou aqui no final, ficou muito claro nesse episódio, e o quanto a gente vai trabalhar cada vez mais a empatia no ambiente corporativo e, por que não, no empreendedorismo também. A gente tem que sempre olhar no olhar do cliente, o empreendedor, e o profissional, o empresário na empresa, olhar sobre o olhar do colaborador. Você tem que ter o colaborador engajado, e o Renato falou muito bem disso, de como ele lida também com os processos de liderança dentro da gestão de RH. Bom, ficaram muitos aprendizados aqui nesse Insidercast, mas a gente tem que ir embora, mas antes, segue a gente lá no arroba Insidercast, no Instagram, a gente também está no LinkedIn, manda também a sua sugestão de pauta, a sua crítica, elogio no contato arroba insidercom.com Vou desligando essa nave mãe chamada Insidercast, e eu espero vocês num próximo episódio, porque eu fui!